Antes que eu esqueça, eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa, um erro que tem esse esquema Aqui no esquema está dizendo que vem com emissor do Q604, ok? E olhando lá na placa, eu confirmei que esse transistor aqui no esquema está errado, aí lasca o camarada, não lasca não? Dora coleguinha, porque além dos esquemas serem complicados, ainda mais o fabricante botar errado Eu vou mostrar pra vocês lá na placa, como aqui é o coletor e aqui é o emissor Não é legal? É muito legal, em todos os modelos coleguinha, em todos os modelos Veja bem A vontade de 46 volts Vem ao coletor Aqui no esquema emissor Eu fazendo análise lá, eu verifiquei isso que está errado Errado coleguinha, vou mostrar lá agora Vou mostrar agora, não sei como, mas eu vou tentar mostrar pra vocês como está errado Olha aqui Q604 Q604 coleguinha Olha o coletor dele, ó Coletor Já verifiquei do outro lado também, hein? Olha pra onde ele vai Direto Aqui tem um jump, ó Direto Lá pro diodo O diodo 613 Olha aqui Estão vendo aí então? Aqui não tem erro D613 Foi bem Vamos lá ver se o diodo 613 vai para o emissor Olha aqui, coleguinha D613 Vai Direto Para o emissor Estão entendendo aí como Como lá no esquema Esse esquema tá errado Quem tá certo é É lá na placa, viu? Senão o teléfono não funcionava, né? Se botasse o contrário o teléfono não funcionava Tá errado aqui no esquema, coleguinha Aí é bronca, meu amigo Pra você estudar um esquema desse Aí é bronca pra você estudar um esquema desse Errado Um erro de fabricante Um erro de fábrica Aí nós se tora, viu, coleguinha Se tora Colocar Aí eu vou colocar aqui agora Pra ninguém esquecer mais nunca Que aqui é o coletor Coletor, coleguinha E aqui É o emissor Todos os esquemas desse Desse chassi, viu, gente? Presta atenção Presta atenção Tá errado, viu? Vocês aí pegam o esquema de vocês Pega a placa de vocês aí E vão olhando aí Pra ver se eu tô mentindo Hihihi Tá entendendo? Confirma aí Se eu tiver errado Você me diz lá nos comentários Confira aí Qualquer modelo desse aí Eu acho que é todos eles Porque eu só tô vendo aqui um O que eu fiz do outro E esse aqui Ok? Todos os modelos Coleguinha Agora vamos fazer aqui um resumo Vamos fazer um resumo aqui Pra ver se vocês entendem mais ou menos O que foi feito aqui nesse televisor Olha Aqui é a voltagem do mais B Quando eu ligava Vinha em 170 volts Agora por último Tava vindo 170 Que eu não me lembro Logo no início Parece que era 150 Não me lembro não Bom, fonte alta, né? Tava vindo alta Coleguinha alta Alta, alta Alta aqui, ó Aí ia caindo, caindo, caindo Se esperasse Ficava em zero Ia até zero E olha que esse modelo aqui Não tem controle não, é? Não tem trimposte aqui não De regular É dois resistor Dois resistor fixo Então Fiz as medições aqui Fiz as medições Em todas as saídas de voltagem Aqui tava baixa Todas as voltagem Tavam baixas Todas, todas, todas Nesse televisor aqui Até a voltagem do som tava baixa, hein gente? Até a do som tava baixa Doze voltas, ó Doze voltas, doze voltas Doze voltas Nesse televisor aqui Nesse televisor aqui Todas as voltagem Tavam vindo baixa É diferente do outro televisor Que eu consertei Do outro modelo Que eu fiz os vídeos Que eu fiz os três vídeos Os outros Tava baixa só mais B Presta atenção, coleguinha Presta atenção Os dois mais B12 Eles vinham alto Ia caindo, caindo, caindo Se você ligasse novamente Ela caia mais ainda E o capacitor da fonte Ficava carregado, coleguinha Presta atenção Que os outros três Que eu fiz os outros três vídeos Do outro modelo O capacitor da fonte Não ficava carregado não, viu? Tão lembrado? Tão lembrado não? Então vamos lá assistir o outro vídeo Vamos lá pra ver Olha, coleguinha Todas essas voltagem Todas, 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 todas Todas Quando eu ligava Vinha alta E caia Caia Esse mais três aqui 3,3 Não vinha os 3,3 Nem vinha alta Porque não dava tempo Da corrente circular Todinha aqui Que já entrava em Em decadência De caindo Eu nem fiz o teste aqui, ó Liga, desliga Porque não precisou Porque quando a gente Pega um televisor pra gente Consertar Nós isolamos logo o defeito A gente isola logo o defeito O que foi que eu fiz? Pra isolar o defeito Fui lá no horizontal Jampiei a base A base pra terra E já verifiquei de imediato que Que o O defeito não era na parte Horizontal Aí voltei pra fonte Mas Para não ficar com dúvida Eu abri A fonte aqui Que nesse televisor aqui Nesse televisor aqui Com esse defeito Não adiantou muito não Porque eu abri aqui Não resolveu nada Olha No L308 L306 Coleguinha Porque tá meio apagado Esse esquema aqui Ele é pequeno Ele é meio borrado Parece que é 308 Foi bem Aí abri aqui pra isolar Não resolveu nada Coleguinha E esse Capacitor aqui Também tava fraco Viu Talvez tenha sido O causador O causador de todo o problema Desse televisor Tinha sido esse capacitor fraco Aí provocou a fonte Alta E E deu esse defeito Mas eu coloquei Coloquei os dois Coloquei o O O Eu coloquei o 634 8 E coloquei o outro Aqui ó Depois o 311 ó Coloquei todos os dois Os dois capacitores De De 47 por 116 Eu troquei todos os dois Não resolveu nada Continuou Fonte alta Coleguinha Continuou E as outras voltadas Tudo baixa 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 Quer dizer Vinha alta Vinha alta Ia caindo Aqui vinha alta Ela era a fonte principal Mais B As outras vinha Vinha Razoavelmente Aqui As de 2 Vinha com 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 3 Às vezes vinha Elas alternavam Às vezes vinha um pouquinho alta Às vezes vinha um pouco menos Porque o capacitor grande Ficava carregado né Aí ficava Essa Alternava Alternava para mais Alternava para menos E não dava para ter uma Certeza muito grande Se realmente Ela vinha com fonte alta Na saída Na saída baixa Ou se ela vinha com fonte alta Não dava para ver No multímetro Quando ele ia dar a resposta Aí a fonte Já caía Não dava para ver Com clareza Se essas fontes Se saí daqui Descendente do Dessas fontes mais baixas Que descendiam do 12V Se elas vinham Já de cara logo mais baixa Ou mais alta Bom O importante é o seguinte coleguinha Que Eu bati aqui Olha 633 Todos esses resistores aqui Esses dois resistores aqui Eu nem olhei Porque ele quando está aberto Ele provoca fonte baixa né E aqui ela vinha alta Vinha alta Como vocês sabem Como eu sempre oriento Tem que trocar o TL 431 E o acopador óptico Coleguinha Para evitar Desperdício de tempo Foi o que eu fiz Troquei o TL 431 Que eu já tenho aqui guardadinho Troquei ele E o acopador óptico Logo no início Logo no início Coleguinha Logo no início Eu troquei os capacitores aqui ó Troquei eles E o acopador óptico E o TL 431 Por que? Porque são defeitos Que apresentam constantemente Desperdício Então a gente deve fazer logo isso Esses capacitores aqui Quando tem fonte alta Ou fonte baixa Nós devemos verificar também Juntamente com o acopador óptico E o TL 431 É o primeiro O primeiro que nós devemos olhar E foi o que eu fiz Então Diante de tais consequências Eu não tinha mais o que examinar Nesta fonte secundária Eu digo assim Coleguinha Vou mostrar tu agora o defeito Onde era Viste? Lá na placa coleguinha Não vou mostrar aqui não Ok? Vou mostrar lá Viu? Vocês querem ver? Querem ver onde era o defeito? É fácil coleguinha É fácil, 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 fácil Passei só dois dias Agarrado desse danado E o cliente De vez em quando na minha porta Tá pronto? Tá não coleguinha Tá dando trabalho Tá pronto? Tá não coleguinha Tá dando trabalho Aí foi quando eu resolvi Coleguinha Foi quando eu resolvi Já tinha uns três serviços aqui acumulados Depois desse Eu digo Pera aí Eu tô perdendo tempo com esse televão E fazendo as filmagens Leva um tempo danado E a gente não se concentra bem não Viu? Fazendo filmagens Aí coleguinha Foi quando eu resolvi Resolvi Coleguinha Vim Pra fonte primária Coleguinha Olha aí o problema O defeito na fonte primária E eu trabalhando na secundária Coleguinha Hehehehe É menino Menino Tá pensando que é moleza Tá pensando que é fácil com certa televisão É? Subi, desce e desce Esqueça coleguinha Que aqui É sofrimento Viu? Quem pensar que Que vai aprender eletrônica correndo Pra ser um técnico Eu tô com 45 anos Não tem problema Esse resistor O que é que ele faz? Vamos ver o que é que ele faz Coleguinha Bora Bora Vê lá R R 600 E 4 R 604 De 2 K 2 Olha ele aí Ele é ligado No pino No pino 3 No pino 3 Do acopador óptico Pino 3 Do acopador óptico Coleguinha Portanto Fica esclarecido Porque a fonte subia Fica esclarecido Porque a fonte subia Coleguinha Vejam bem gente Por que é que a fonte Tava alta Olha O Oscilador Eles vão estar aqui O CIPWM 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 IC 801 Ele não recebia Aqui No pino 5 A informação Pra controlar a fonte Olha Aqui no pino 3 Do acopador óptico Não recebia essa informação Porque o resistor tava aberto Então No caso A voltagem aqui no pino 5 Ficava baixa né Porque o resistor tava aberto Aí o que que acontece coleguinha O PWM Metiu pra trabalhar muito Os caras tão com fome Vamos trabalhar Vamos trabalhar Todo mundo trabalhando rápido Correndo Aí alta Alta coleguinha Aí o que que acontecia O pino O pino 6 O pino 6 O pino 6 aqui ó BD Recebia Recebia a informação A informação aqui ó Olha Olha Depois que a fonte funcionava Recebia a informação que tava alta A fonte alta Aí disparava A proteção De voltagem alta De tensão alta Aqui dentro internamento Tem Tem proteção de voltagem alta E proteção de corrente Entendeu O que importa é o seguinte Esse pino 6 e 7 Um recebe a informação aqui Da voltagem de saída Que é a realimentação Ok E aqui recebe A voltagem De referência que vem lá Do acortador óptico Ok Portanto Não devemos entrar muito em detalhes Isso aqui não Isso aqui nós vamos estudar No treinamento técnico Ok Mas é mais ou menos assim gente Olha Aqui recebe o pulso alto Aí lá dentro internamento Ele dispara a proteção E desliga o telezor Ok Mas ao mesmo tempo que aqui Chega alta a informação Não sei quem chega primeiro Se é a informação baixa ou alta Está entendendo Eu sei que aqui no pino 3 ó Do Do acortador óptico Aqui no pino 3 Não tem voltagem nenhuma Quer dizer Aqui tem Mas aqui ó Não passa para o resistor 604 Portanto O pino aqui Onde tem FB Era para receber Uma voltagem Para controlar a fonte Não recebe nada 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 Aí aumenta a fonte Eu acho que esse pulso aqui Recebe primeiro hein gente Primeiro Recebe a informação Da voltagem baixa Aqui no pino 6 Aí o O oscilador PWM O CI Entende Que a voltagem lá na saída Está baixa e aumenta Aumenta Então no que aumenta A voltagem aqui de saída Vem alta Fazendo desligar totalmente Aumenta o televisor É a voltagem tudo em cai 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 vai Cai 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 vai Cai 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 até zero É a informação é essa mesmo Entendeu Inicialmente Aqui não tem voltagem Para informar o micro que Para regular Não tem voltagem para regular A fonte para estabilizar a fonte Não tem voltagem nenhuma Então quando a gente liga inicialmente A voltagem bem alta Muito alta Mandando a informação Através da realimentação Aqui ó A voltagem alta Muito alta E vai desligar o televisor Lá dentro Ok Porque não está vindo A informação no pino 4 Aqui ó No pino 4 colega Aí quando não chega a voltagem aqui O O O CIPWM diz Vamos trabalhar Vamos trabalhar que lá está precisando De comida minha gente Vamos vamos Aí meto para oscilar alto Para poder chegar a voltagem aqui Na saída alta No que chega a voltagem alta Sai no pino 7 A informação da voltagem alta Na realimentação É Olha coleguinha Aí internamento Dentro do micro O micro corta Corta a oscilação Aí a voltagem começa a cair 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 Como não tem carga Como não tem carga na saída Porque não está funcionando A fonte morreu Morreu Aí o que que acontece Carrega O capacitor O capacitor O capacitor Aqui olha O biteludo coleguinha Olha De 220 microfas Por 400 volts Fica carregado Carregado A toda potência Toda potência Da da Rede elétrica Entendeu Não é legal Pronto Agora o que que vai acontecer agora Clóvis vai colocar O resistor 604 no lugar Coleguinha Vai colocar ele E E vou testar ele lá no multímetro Daquele jeito que você acha bonito Daquele jeito que vocês gostam Fica Fica tirando onda Aí eu quebro ele depois Eu gosto mais de quebrar capacitor Vê se Eu gosto mais de quebrar capacitor Registrou eu não gosto muito não Porque eu acho um bichinho tão bonitinho rapaz Dá uma pena aí Quebrar ele Vou quebrar não Eu vou Vamos testar lá Bora Bora Olha Eu vou fazer uma demonstração aqui De habilidade Com as ponteiras do multímetro Porque um coleguinha meu Tava lá perguntando a mim se eu sabia Trabalhar com as ponteiras do multímetro Olha que pergunta coleguinha Eu vou mostrar aqui minha habilidade A habilidade com as ponteiras do multímetro Agora vamos testar Os resistores Já tá todos dois aqui coleguinha Olha O multímetro já tá na escala de 20k Escala de 20k Aqui é a luzinha Olha a luzinha coleguinha A luzinha aqui do multímetro Porque eu nunca acendo ela né Olha a coleguinha Olha os coleguinha Um coleguinha Um coleguinha Que assiste meus vídeos sabe Ele disse Ele disse mesmo assim O coleguinha parece que não sabe medir Resistou Ele não tem Coleguinha tu já Tu tem habilidade com Com a ponteira do multímetro Porque tu só testa assim Em cima do 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 visor do multímetro Arranhando a tela do multímetro Arranhando a tela do multímetro Aí eu disse Rapaz Assim coleguinha Olha Assim ó Olha 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 coleguinha Olha Nada 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 Soltei um Pega o outro coleguinha Olha Olha coleguinha Olha coleguinha 2,14 45 anos 45 anos 45 anos testando resistor Pronto coleguinha Agora vamos Vamos Eu já coloquei o resistor no lugar Agora vamos Vamos ver ali no espelho Vou ligar aqui o plug Vou ligar o plug Para ver se tem mais algum problema Ou se é só isso mesmo O conversor digital Já tá ali sintonizado Já tá ali sintonizado Já tá ali sintonizado No canal da Da TV Câmera Daqui de Natal E vamos aguardar Para ver se chega a imagem Aí coleguinha Beleza de Creuzia Olha aí Beleza de Creuzia Esse não vai mais para o lixão Hein coleguinha Só filé coleguinha Olha Já é tarde da noite coleguinha E eu aqui agarrado nesse danado Mas tá pronto desde sábado Só que eu tava Eu tava querendo Esperando que desse 2 mil visualizações No No vídeo Parte 1 Pra poder publicar a parte 2 Não chegou ainda 2 mil não Mas eu Vou publicar hoje Ok? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Coleguinha Hi 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 Tchau 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 Lindão Tchau 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 Tchau